O juiz de direito, Dr. César Luiz, irá nos contar como consegue ter a verdadeira esperança diante de tantos sofrimentos e dramas vividos por muitas pessoas. Em que ter esperança? No que basear a sua esperança? Muitas pessoas têm a sua esperança baseada no governo, instituições, nas suas próprias forças, na sua pessoa e nós sabemos que o resultado disso é muito frustrante porque as pessoas nos decepcionam, o governo nos decepciona, as instituições nos decepcionam, a própria justiça às vezes nos decepciona. Por isso eu gostaria de falar a respeito da minha esperança, daquilo que eu tenho experimentado. Desde longa data, desde criança, no meu berço, eu aprendi na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, de que existe um caminho e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É isso que eu tenho experimentado na minha vida particular, como profissional e também no meu relacionamento em família com os meus filhos. Nós tomamos uma decisão na minha casa de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor, de ter o Senhor como esperança para as nossas vidas. Por isso eu estou aqui hoje, falando com você a respeito dessa esperança, desse caminho que eu experimentei e que eu gostaria que todos da nossa cidade, da nossa região pudessem também experimentar. Esperança para mim é Jesus e nele nós podemos confiar, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador e é nele que eu tenho encontrado forças para enfrentar as lutas da vida, para trabalhar e para seguir como cristão e como chefe de família. Minha esperança é Jesus. Minha esperança é ter a casa própria, voltar a estudar, conseguir um futuro melhor para meu filho, meu futuro esposo. Que as pessoas respeitem mais o meu ambiente. Para mim, na verdade, eu gostaria de fazer uma boa faculdade, de ter bons estudos, fazer uma família e ter um bom lar para dar tudo de bom para a minha família e para os meus familiares. Conheça agora o Jeová, um artista plástico renomado no Brasil e no exterior. Ele também tem uma história fantástica de esperança, iniciada ainda quando era um menino pobre em rancharia. Do difícil começo até a escola de artes na França. Ele vai nos contar como encontrou a alegria e a esperança que todos almejam. Mais ou menos aos meus 15 anos de idade, na cidade de Rancharia, eu sei que eu tinha o dom da arte e naquela cidade não tinha condição. Então eu fui trabalhar na lavoura de algodão, cortei cana, pintei bastante casa, parede, letreiros. Mas eu vi que estava pequeno para o meu sonho naquela cidade. Daí resolvi ir para Sorocaba. Chegando em Sorocaba, meados de 1982, fui morar em vários locais. Pensões, república. Lembro-me ainda que um dia numa pensão eu não consegui vender meus quadros. Porque eles eram fracos, não tinha muita técnica. Ninguém comprava. Daí deu o dia do pagamento da pensão e cadê o dinheiro? Eu lembro-me que a dona da pensão pegou minhas roupas e minhas camisetas e foi na porta da rua Braguinha, abriu e jogou a mala assim para cima. Tinha um amigo meu, um baiano, né? Muito animado. Ele viu aquela situação e foi lá e pagou aquela pensão para mim. E lembro-me que a dona da pensão, ela falava assim, aqui se traz um dia é rua, eu não perdoo não. Sei que depois disso a situação começou a melhorar. Eu fui convidado para ser professor da Delegacia Regional de Cultura. Os quadros começaram a melhorar. De vez em quando vendia um quadro, vendia outro, dava para comprar o almoço, a janta. Mas sempre tendo fé, sabe? Nunca perdendo a esperança. Depois disso eu passei a ajudar aquela senhora da pensão, aquele rapaz que me ajudou. As coisas foram mudando, mudando, mudando. Aí surgiu a primeira oportunidade para estudar na Itália. Sempre com fé. Mas chegando em Verona, eu lembro que eu pintava em frente a casa de Romero e Julieta, da história de Shakespeare, para quem conhece. E ainda em 1989, naquela cidade de Verona, na Itália, eu morava num porãozinho assim, tudo embolorado. O dinheiro não dá para pagar um hotel. E assim foi a minha história. E lá em Verona eu aprendi a restauração, aprendi o que eu faço hoje, que é a pintura espatulada. Hoje estou catalogado em vários livros, tem vários prêmios internacionais, a medalha de comendador, rótere e dezenas de outras medalhas de ouro, o concurso estadual da Sociedade Esportiva Palmeiras, que eu ganhei o troféu entre 1.200 pintores. Mas só que eu lembro de uma coisa. Tudo isso aí, porque eu nunca deixei os caminhos do Senhor. Sempre eu tive fé, sempre eu soube que Jesus era a esperança na minha vida. Eu sempre soube, você está com Jesus, você nunca largue dele por nada, sabe? Por maior que seja dificuldade, ele nunca esquece de você. Pode ser que você esqueça dele, fale, ah, eu não aguento mais, assim para mim não vai dar, mas não. Eu sempre estive ali com ele. E ele me honrou, hoje eu sou feliz, tenho uma vida abençoada, né? Passe o que passar, põe o Senhor na sua frente.